Domingo, oito e manhã, por onde anda você? Eu quero acordar, me sentar assim de novo e ficar Pega o bem, pra chegar, eu te julgo em chuva, vem, sem parar Pessoa assim, vou correndo, vou mudando, vou trabalhando pra que lhe te encontrar Quando a porta tá nascendo, eu só quero a gente pra se feitar Domingo, oito e manhã, por onde anda você? Domingo de manhã, oito e manhã, por onde anda você? Eu quero acordar, me sentar assim de novo e ficar Pega o bem, pra chegar, eu te julgo em chuva, vem, sem parar Mesmo assim, vou correndo, vou mudando, vou trabalhando pra que lhe te encontrar Quando a porta tá nascendo, eu só quero a gente pra se deitar Domingo de manhã, oito e 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 manhã, Se inscreva no canal.